Eu vou parar de tocar, senão vocês vão pular esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Crise Beira TV. Hoje eu vou mostrar oito coisas que você precisa jogar fora do quarto das crianças. Vamos lá. Antes de mais nada, se você não se inscreveu nesse canal, mulher, se inscreva, compartilhe, clica no joinha, clica no botão da sineta pra você não perder nada e bora assistir esse vídeo. A primeira coisa que você precisa jogar fora, entre aspas, vamos doar, tirar do quarto das crianças, é roupa que não serve mais. Sabe aquela coisa assim, ah, é porque o meu filho, ele já tá com três anos, mas eu ainda tenho bode, tenho conjuntinho, tenho não sei o quê, de quando ele tinha um ano, tinha seis meses, tá fazendo o quê aí no quarto da criança? Tem tanta gente que precisa de roupa, tanta mãezinha carente, que às vezes não tem roupa pros seus filhos, você tá ali acumulando. A minha dica é, guarde uma peça bonita, uma peça importante, aquela peça que o seu nenê saiu da maternidade, aquele vestidinho, aquele conjuntinho do primeiro aninho, isso é bonito, é legal. Guarde na sua caixa de lembrança, pode guardar no quarto do bebê, sem problema nenhum. Agora, seu filho já tá grande, você tá guardando todos os moletons. Ah, porque eu tô pensando em ter outro filho. Então, pega essa dica, tá? Essa dica é pra todas as coisas aqui que eu vou falar. Se você está pensando em ter outro filho, e aí essas coisas são boas, né? São coisas de qualidade, que estão novinhas, pega uma mala de viagem, aquelas malas bem grandes, e vaco bag, bastante vaco bag. E aí você vai colocar tudo dentro da vaco bag, a gente já fez vídeo sobre vaco bag. Tira todo o ar, porque daí vai caber bastante coisa, e deixa essa mala em cima do guarda-roupa, ou num depósito, ou na lavanderia, enfim. Não deixa ali, dentro do guarda-roupa, porque eu recebo muita mensagem, Cris, o guarda-roupa do quarto do meu filho é muito pequeno, a cômoda é muito pequena, não tenho espaço pra nada. Você vai ver, a gente já fez organização de quarto de criança, né, Ju? E aí tinha o quê? Mil coisas de criança, que nem se via mais nas crianças. Claro que você não vai ter espaço. Então preste atenção, faça aquela, tira tudo dentro do guarda-roupa e faz aquele faxinão. A segunda coisa que você precisa eliminar do quarto dos seus filhos é coisas de bebê, como eu falei aqui, não somente as roupas. Os móveis, por exemplo. Tem o berço, e aí o seu filho não usa mais o berço, mas daí você comprou uma cama, uma cama infantil. E aí tá aquele berço lá, parado lá, gente. Pelo amor de Deus, venda no Mercado Livre, venda nesses sites do Facebook, de Mercadão, você ganha uma grana e ainda você pode comprar outra coisa pra criança, enfim. Tire. Se, por exemplo, o quarto do seu filho era uma tinta de bebê, um quartinho bonitinho, com aquele azulzinho clarinho, ou com aquele rosinha clarinho, o seu filho já tá maior, já gosta do quê? Do Minecraft, a sua filha já gosta de uma Barbie, de uma poli. Enfim, não sei nem mais que brinquedo que é, né, de que fase que é, porque a minha filha tem 20 anos. Mas, a gente já fez várias mudanças no quarto da Nath. Esse quarto, por exemplo, é o quarto dela. E aí, ele já foi lilás, ele já foi branco, ele já foi com coisa cor de rosa, e a gente foi o quê? Evoluindo conforme ela vai crescendo. Então, tire os móveis de bebê, se você consegue utilizar eles por mais tempo, ok. Mas tire aquele berço, tire aquelas coisas de bebê, por exemplo, carrinho de bebê que não usa mais, bebê conforto, que tá tudo em cima dos armários, tire isso e venda, ou guarde no depósito, não deixe no quarto da criança. Terceira coisa, sabe o que é? Brinquedos quebrados. Gente, não tem coisa pior do que você ter caixas e caixas de brinquedos que as crianças vão brincar, ou às vezes nem lembram que vão brincar, e aí, quando tira aquela caixa, tá tudo quebrada. A criança não vai brincar com o brinquedo quebrado, gente. Não adianta. Então, assim, o que que se faz? Geralmente, nas cidades, existem, eu não sei se existe aí, mas eu acho que aqui em Ponta Graça tem umas empresas, umas ONGs, que elas consertam brinquedos pra depois distribuir pras crianças carentes. Então, procure na tua cidade, veja o que que você pode fazer. Se você não, se não tem conserto mesmo, já tá tipo a boneca sem cabeça, você nem sabe onde é que tá a cabeça da boneca, enfim, tá tudo arriscada, rasgada, jogue fora, jogue num lixo reciclado, mas se você puder doar coisas, doe as coisas, e tem gente que conserta e doa pra criança carente. E por falar em brinquedos, elimine também os brinquedos que não fazem mais parte da idade da criança. Aquele negocinho de montar, que é de um aninho, a tua criança já tem cinco anos, aquelas bonequinhas pequenininhas, não sei o que, a tua filha já tá indo pra pré-adolescência, já nem brinca mais. E é o mesmo princípio das roupas, tá? Se você quer guardar alguma coisa de lembrança, ok, você pode pôr na prateleira, né, pra deixar bonitinho, enfeitando, mas é uma ou outra. Não faça acúmulo de brinquedo, gente. Não tem coisa pior que sentar no quarto, tem aquelas coisas... E o pior, não é nem organizado em caixas organizadoras bonitinhas e empilháveis, não. É tudo virado no que é aquilo, daí a criança não brinca com nada, porque nem sabe o que que tem. Então, assim, categorize os brinquedos. Aproveite pra fazer uma faxina, e aí tira tudo que tá quebrado pra você doar, tira tudo aquilo que tá novo, mas a criança não brinca mais e faz a criança doar. Isso é maravilhoso. Gente, faz assim uma transformação na mente da criança. E aí separa só os brinquedos que a criança está brincando naquele momento, naquela idade, naquela situação. A quinta coisa que você precisa eliminar do quarto das crianças também é sapatos velhos. Sapatos que não servem mais, sapatos que estão furados, que não estão sem solo, aquele tênis que o teu filho usou o ano inteiro pra ir pra escola, você já comprou um novo pra ele agora no começo do ano, e tá fazendo o que? Aquele sapato enfiado dentro do armário. Acumulando pó, juntando coisa e faltando espaço dentro do seu armário. Então pegue os sapatos que não servem mais pros seus filhos, doe, venda, jogue fora o que tiver rasgado, não acumule sapatos. E gente, sapato é uma coisa muito séria, por quê? Porque tem umidade, então pode causar doenças respiratórias por causa de bolor, por causa de mofo, tá? Então jogue fora mesmo ou doe. A sexta coisa que você precisa eliminar, tacar fogo, de verdade, pega churrasqueira e faz aquele churrasco, é papelada. Assim, você guarda todos os cadernos, o teu filho tá na quinta série, você guarda todos os cadernos de todas as matérias do seu filho, desde o do berçário, tem todas as agendas da criança, tem todos os trabalhinhos que ele fez, e aí aquela papelzeira, 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 gente, não é nada agradável pra gente que é adulto, imagine pra criança ter assim uma escrivaninha, cheia de papel, ou pior, dentro dos armários, no meio das roupas, naquele vucu-vucu, nas gavetas que você podia estar organizando coisas, tá lá cheia de papel, apostilas, livros. Apostilas e livros, leve num sebo, leve numa ONG que você pode doar, ok? Agora, trabalhinhos que tem assinatura do seu filho, provinhas, nananã, guarde, ó, eu tenho aqui em casa algumas agendas da Nath de quando ela era bem nenê, que ela tava no maternal com um aninho, e aí algumas outras coisas assim, tipo de conquistas, de livrinho que ela escreveu, um trabalhinho ou outro, mas assim, dá isso aqui, ó, uma pastinha assim, pronto, fechou o pacote. Gente, quando eu digo taca-fogo é brincadeira, tá? Pega e separa tudo numa caixa, num saco, pra coisas recicláveis, lixo reciclável, tá? Porque tem gente que recicla os papéis e pronto, fechou o pacote. A sétima coisa que você pode estar acumulando e que você precisa se livrar dentro do quarto das crianças é uniforme antigo. Aquela escola que a criança nem tá mais naquela escola, já tá pitoca aquele uniforme, às vezes tá na mesma escola, mas já não serve mais. O que que tá fazendo dentro da gaveta? O que que tá fazendo dentro do armário aquele uniforme que não serve mais? Doe, passe pra frente. Gente, hoje em dia tem grupos no Facebook só de uniformes, uniformes escolares na tua cidade. Gente, sério, você ganha uma grana. Você pode pegar esse uniforme e vender por um preço baratinho e dar entrada no uniforme novo pro teu filho, uniforme maior. Não acumule uniformes de escola, tá? Tira aí de dentro porque o uniforme faz bastante volume e ocupa bastante espaço. Antes de eu dar a última dica, já que estamos falando de crianças, nós temos o nosso curso totalmente online de rotinas para crianças. Você já conhece? Você já fez? Cara, muitas mães já fizeram, muitas mulheres já fizeram e mudaram a vida delas porque sim, o curso é pra criança, só que não, é pra mãe, pro pai, pra família, pra casa. Pra você colocar rotina na sua vida, rotina pras crianças, pra elas começarem desde bebê, desde pequena, a terem uma rotina certinha, bonitinha, sem pira de horário, sem loucura, aquela coisa tipo militar. Não, são coisas fáceis que vão facilitar a tua vida, facilitar a criança e a criança vai crescendo sabendo das responsabilidades. sabendo dos horários e muito mais. Então, eu vou deixar o primeiro link aqui pra você aproveitar o nosso curso de rotina que tá muito incrível por um preço maravilhoso, R$ 49,90. É esse o preço do nosso curso e você vai amar. São 10 aulas topzera. E a última dica pra você eliminar do quarto das crianças, sabe o que é? Material escolar velho. Vamos aproveitar que estamos em março, começo do ano, né? As crianças já começaram as aulas e aí tem material escolar de 3 anos atrás. Mas não tá bom. A criança não tá aproveitando. Por quê? Porque você comprou o lápis novo do Mickey, porque você comprou não sei o que dos super-heróis e a criança não vai usar mais o lápis velho. O que você pode fazer? Usar alguns materiais escolares antigos, principalmente lápis, de ser, essas coisas, e fazer um kit e deixar em casa pra criança fazer a tarefa, pra fazer o para-casa, essas coisas assim. Só que o que acontece nas casas? É mil coisas, é mil lápis, é mil canetinhas, é mil não sei o que, canetas não sei do que, lápis de não sei o que, cadernos, e tipo assim, tem 3 apontador, tem 3 borracha, tem 4 grampeador, e assim, vai acumulando material escolar. Existe também em várias cidades do nosso país, ONGs e lugares que você pode doar esses materiais escolares e as pessoas vão reaproveitar. Não interessa se é toquinho de lápis, pra você e pro seu filho pode não fazer a diferença, pode não ser útil aquele toquinho de lápis, mas pra muitas crianças aquilo faz toda a diferença. Então, pega todos os materiais escolares, coloca numa caixa e veja o que você pode montar um kitzinho pra casa e outra coisa você doar para as pessoas, tá? E se tiver quebrado, não tiver funcionando mais caneta, essas coisas, joga no lixo reciclado, gente, não fica acumulando. Quanto menos coisa você tiver em casa, mais espaço você vai ter. A sua casa vai ficar muito mais harmônica e você vai ter o que? Menos coisa pra limpar. Não é maravilhoso? Essa lógica perfeita? Então, ó, essas são as oito dicas que eu trouxe pra vocês. Oito coisas maravilhosas pra você eliminar do quarto das crianças, principalmente se a sua criança tem o que? Alergia. Essa aqui é uma dica extra, tá? Se o seu filho tem alergia, elimine tapetes, elimine cortinas de pano, elimine bichos de pelúcia, gente, vamos prezar pela saúde dos nossos filhos, tá? Eu vou deixar agora aqui no fim um vídeo de um cantinho de estudo que eu montei pra vocês, dando dica de quem tem escrivaninha e quem não tem, quem usa a sala, a mesa de jantar ali pra fazer tarefa, como que deixa organizado tudo bonitinho? Clica pra assistir esse vídeo agora no fim. Até o nosso próximo vídeo, amo vocês, beijo. Ah, se inscreve no canal, clica aqui pra se inscrever. Tchau. 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 Tchau.